A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Mais um buraco está se abrindo na Avenida Getúlio Vargas, dessa vez próximo à Avenida Cis Brasil. No local, o solo aparentemente está cedendo e causa risco aos motoristas. Ainda não se sabe o motivo, mas segundo populares, provavelmente seja em virtude do rompimento da tubulação subterrânea. O certo é que esse é mais um buraco da Avenida que há pouco tempo recebeu uma operação tapa-buraco realizada pela Prefeitura. Bah, que fome! É uma mesma noite? Está indo aí!